Bom dia, o Belagô 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 Aku jathe cinta Oh, 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 asignia Dia balas cinta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém, amém o 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